Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, e que o Espírito Santo, o Espírito da Fé, o Espírito da Fé sobrenatural, o Espírito Santo é o Espírito da Fé sobrenatural, não é o Espírito da Fé natural, não, o Espírito Santo é o Espírito da Fé sobrenatural, que quer dizer o que, o bispo? Quer dizer o seguinte, preste atenção, que maravilha, por exemplo, a pessoa religiosa, a pessoa religiosa é uma pessoa que normalmente vive pela fé natural, ela faz tudo de acordo com a sua religião, a sua religiosidade, cumpre as suas doutrinas, as suas obrigações, como os judeus que Jesus encontrou aqui na terra, eles eram religiosos, ultra-religiosos, porém, Jesus os condenou, aqueles que eram hipócritas, porque eles eram religiosos, faziam o que era fácil de fazer, quer dizer, a fé natural leva a pessoa a fazer o que é fácil, não existe sacrifício, existe o que é sacrifácil, aí eles vão, essa fé sacrifácil. Agora, a fé sacrificial, que é a fé sobrenatural, e quando nós falamos, tratamos de fé sobrenatural, nós estamos falando de algo sobrenatural, não é uma coisa natural, a humanidade não entende, o homem não entende, o ser humano não entende, a raça humana não entende, por quê? Porque é nascida da carne, e os nascidos da carne são naturais, e vivem a fé natural, por isso que a maioria crê em Deus, mas vive uma vida completamente contrária à sua fé em Deus, porque vivem uma fé natural, olha como Deus é maravilhoso, e ele revela para a gente essas coisas tão simples, mas poderosas, olha só, para você entender, a fé sobrenatural, a fé sobrenatural, Jesus disse, Jesus, o nosso Senhor disse, o que é nascido do Espírito, é Espírito, quer dizer, os nascidos do Espírito são Espírito, mas como é que vai entender isso, o Espírito, me diga lá, como que eu devo fazer, o que que eu devo fazer, ser Espírito, quer dizer que eu vou ser uma alma aqui nesse mundo, eu vou ser um Espírito invisível, ele está se referindo aos nascidos do Espírito, que têm a mente do Espírito Santo, que são guiados pelo Espírito Santo, que são conduzidos pelo Espírito Santo, esses são sobrenaturais, as pessoas que são nascidas de Deus são sobrenaturais, porque Deus não é natural, Deus é sobrenatural, não é? É ou não é? Então, Deus é o sobrenatural, é o criador de todas as coisas, dos céus, da terra, de tudo, ele é sobrenatural, você não vê, você não toca, você não sente, nada físico está ligado a ele, a não ser a sua palavra, só a palavra dele nos conecta com ele, porque ele é Espírito, nós também temos que ser Espíritos, e quem é Espírito vive de acordo com a palavra do Espírito Santo, entende? Será que eu consegui me expressar direito? O que o Espírito Santo ensine, fale melhor, venha esclarecer. Mas quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, ela vive a fé sobrenatural, o oxigênio celestial, o oxigênio sobrenatural, que você não respira, que você não sente, que você não toca, que você não pega, não. A fé sobrenatural é uma fé que crê, que crê, que abraça, que entrega, que casa, que une, que a junta com o próprio Deus. E a pessoa, o ser humano, que tem a fé sobrenatural, que nasceu do Espírito, se torna um Espírito com o Senhor Jesus. Mas eu não estou vendo Jesus, é verdade. Mas quando você coloca a sua vida, todo o seu futuro, todos os seus sonhos, todos os seus projetos pessoais, você coloca em Jesus e deixa-o guiar através do Espírito Santo, então você tem o Espírito Santo, você é um com o Senhor Jesus. Olha só. Nós, você já sabe, você já leu N vezes, Ah, nós temos que viver pela fé, o justo viverá pela fé, de fé em fé, né? Só quem está pela fé, quem está vivendo na fé, está de pé. Então, ele está se referindo à fé sobrenatural. Quando a pessoa vive na fé sobrenatural, ela não é derrotada, ela não é fracassada por conta das dúvidas que o diabo trabalha e leva para as pessoas que vivem na fé natural. O diabo vence os que vivem na fé natural. Por quê? Porque os que vivem na fé natural são cheios de dúvidas, de medos, inseguros, ansiosos, preocupados com o futuro neste mundo. Então, é óbvio que assim como Deus trabalha com a fé sobrenatural, que faz a pessoa forte no seu interior, resistente, a pessoa não desiste, ela persevera na sua fé, custe o que custar, sofra quem sofrer, não importam as circunstâncias, nem as suas consequências, a pessoa mantém-se na fé sobrenatural. O diabo sabe disso. Mas as pessoas, e ele sabe que a pessoa está na fé sobrenatural, ele não consegue vencer. Os que estão vivendo na fé sobrenatural, vencem o mundo, quer dizer, vencem o diabo e o inferno, e o mundo, vence tudo, porque são filhos de Deus, são filhos do sobrenatural, vivem na fé sobrenatural. Quer dizer que a pessoa que vive na fé sobrenatural, ela não vive em dúvida, ela não fica com picuinhas, ela não fica ansiosa, ela não fica com aquelas duvidazinhas que o diabo, porque a dúvida, não sei se você sabia, mas você vai ficar sabendo agora, a dúvida é a arma que o diabo tem para derrotar os que vivem na fé natural. É isso aí. Porque assim como Deus trabalha com a palavra dele, o diabo também trabalha com a palavra dele. O diabo trabalha com sugestões de dúvida, de medo. O diabo trabalha com a palavra de dúvida. Foi isso que ele fez quando tentou Eva e a Eva caiu. Por quê? Por que ele fez isso com a Eva? Porque a Eva se deixou levar pelo seu sentimento, pelos seus olhos, pela sua cobiça, pela sua curiosidade. Ela se deixou levar pela curiosidade, que é algo que brota de dentro dos corações. Obviamente, minha amiga e meu amigo, se você quer vencer o diabo, você tem que viver pela fé. Só a fé, a fé no Deus vivo, a fé sobrenatural, vai fazê-la conseguir isso. Do contrário, não. Você vê que... Presta atenção. O bispo perguntou, ele estava mandando o demônio embora, ele perguntou para o demônio, me diga lá, o que é que faz, ou o que é que impede você de vencer o ser humano? O que é que você quer, ou que você... Por que você consegue vencer muitas pessoas? E por que você não consegue vencer outras, poucas, mas você não consegue? Porque as poucas pessoas têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, o diabo não toca, não vence, não consegue vencer. É isso aí. O diabo não pode vencer os que vivem pela fé, a fé sobrenatural. Fica isso bem claro. Então, quando uma pessoa vive na dúvida, é porque ela está na fé natural. E ela não consegue resistir. Veja que, por exemplo, Jesus fala, do exemplo, que quando o Espírito imundo sai do homem, alguém chega para você, chega para uma pessoa, o homem de Deus chega e tira o demônio, que está no corpo da pessoa. Ela fica livre. Jesus disse, quando o Espírito imundo sai do homem, ele deixa a casa limpa, vazia, ornada, ornamentada. Mas se aquela casa se mantém vazia, adornada, bonita, bacana, se ela está vazia do Espírito Santo, então, aquele Espírito que deixou aquele corpo, volta com sete, com mais sete, piores do que ele. E agora, aquela pessoa que era tão bacaninha, está a vida arrumada, ela, agora, a vida dela vira de ponta cabeça, por quê? Porque entraram mais sete, agora tem oito Espíritos imundos, porque não tinha o Espírito Santo. Você está vendo por que é necessidade, você receber o Espírito Santo? Você está vendo por que a necessidade, é necessário, é obrigatório, a pessoa, se quer manter-se na fé, ela tem que ter o Espírito da fé sobrenatural, que é o Espírito Santo. Jesus venceu o diabo, porque ele foi guiado, dirigido, conduzido, instruído pelo Espírito Santo. Ora, se Jesus teve que receber o Espírito Santo para vencer o diabo, imagine nós, imagine você. Então, quando Jesus fala assim, o diabo, o demônio, o Espírito imundo, sai do corpo, quando sai do corpo, ele deixa a casa limpa. Mas se aquele corpo se mantém limpo, quer dizer, não é preenchido com o Espírito de Deus, por isso, essa campanha da troca de Espírito, tirar o Espírito da fé natural e colocar o Espírito da fé sobrenatural, que é o batismo com o Espírito Santo. É isso. Que é o reino de Deus dentro da pessoa. Quando você recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o reino de Deus entrou dentro de você. O rei, Senhor Jesus Cristo, agora reina em você na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vem nos guiar segundo a vontade dele. e aí o diabo não pode tocar. Então, perguntado, o que que, o que que, o que que, diga, qual é o, o que que impede você de agir na pessoa? Aí ele diz, o Espírito do seu Deus. E é verdade. Só o Espírito Santo. Então, você verifica, por exemplo, que muitas pessoas são curadas, são abençoadas, são prósperas, são abençoadas, mas, se não tem o Espírito Santo, tudo isso vai se perder. Nós temos visto isso, você sabe disso. Você pode verificar de pessoas, é que nós não colocamos aqui para mostrar a obra do diabo. Nós queremos mostrar a obra de Deus, do Espírito Santo, mas a obra do diabo, do demônio, é essa. Muitas pessoas conquistam mundos e fundos, mas, não receberam o Espírito Santo, não investiram na busca, recebimento do Espírito Santo, elas acabam perdendo tudo. e ficam em condições piores do que estavam antes. Então, não se iluda, amiga e amigo, com os milagres maravilhosos. Jesus curou dez leprosos, apenas um teve fé sobrenatural e foi salvo. O que nos salva é a fé sobrenatural, não a fé natural. Está certo, se no último momento da sua vida, como foi o caso do ladrão na cruz, ele não tinha fé, ele não foi batizado nas águas, ele não foi batizado com o Espírito Santo, ele nem seguiu Jesus, ele até, em princípio, estava também criticando Jesus, censurando Jesus, junto com o outro ladrão. Mas, com o decorrer do tempo ali, com as horas, ele verificou que Jesus era justo, que era realmente de Deus. Então, ele, naquele último, naqueles últimos momentos, disse, Senhor, lembra-te de mim. Quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim, ele estava recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Ele usou uma fé sobrenatural, no último momento, e ele foi salvo. Não foi batizado nas águas, não foi batizado com o Espírito Santo, nada. Mas, naquele momento, final, ele foi salvo pelo gongo. Foi salvo, assim, como diz na gíria, quarenta e cinco minutos, quarenta e seis minutos do segundo tempo, ele fez o gol. Então, amiga e amigo, quando você investe o seu ser por inteiro, o seu corpo, a sua alma, os seus sentimentos, suas emoções e a sua cabeça, o seu espírito, quando você mergulha na busca para o recebimento do Espírito Santo, Jesus disse que qual é o pai que se o filho pedir pão lhe dará pedra, peixe, se pedir peixe lhe dará cobra, ou ovo lhe dará um escorpião. Não. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, aos seus filhos, quanto mais o pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ninguém mais quer viver dentro de você do que o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Ele, o Deus é o primeiro, ele quer batizar você, ele quer encher você do Espírito dele. Agora, ele não pode entrar dentro de você se o seu querer é hipócrita, se o seu querer é mais ou menos, se o seu querer é uma tentativa, é uma sorte. Não. Você tem que querer mesmo, é como nós falamos, tem que mergulhar corpo, alma e Espírito, todo o seu ser, todo o seu ser, tudo o que você é, tudo o que você pretende ser, tudo o que você tem, tudo o que você pretende ter, tudo, seu passado, seu presente, seu futuro, toda a sua vida, é 100%, é o seu tudo pelo tudo de Deus, porque o Espírito Santo é a plenitude de Deus, é o tudo de Deus para aqueles que se entregam também o seu tudo no seu altar. Esta é a campanha da troca do Espírito, esta é a campanha da fogueira santa, esta é, digamos, este é o foco da campanha de Israel, não é para você conquistar bênçãos materiais, não é para você conquistar marido, mulher, filhos, enfim, não, é para você conquistar o que é extraordinário, o que é sobrenatural, porque uma vez o Espírito Santo descendo sobre você, todas as coisas que você precisa vai ser acrescentadas, vão ser acrescentadas na sua vida, é o que Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus, quer dizer, o Espírito Santo e todas as demais coisas serão acrescentadas, o Espírito Santo e a sua justiça, viver de acordo com a sua vontade, a sua palavra, a sua orientação, então, todas as demais coisas vão ser acrescentadas, e eu posso falar isso para você, eu tenho esse testemunho para você, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, paciência, estou um pouco me incomodando, eu quero saber o seguinte, eu, eu recebi, e o que eu recebi, eu tenho procurado dar para todos, quem tem fé, ou melhor, quem tem ouvidos para ouvir, a palavra de Deus não é minha palavra, não, mas um testemunha, testemunha, viva, do que Deus, do que eu estou falando para vocês, eu sou testemunha viva, a minha história, todo mundo conhece, praticamente, então, eu posso falar, gritar os sete ventos, eu posso falar, porque eu fui, eu sou, e serei, até a minha promoção, eterna, testemunha viva, do Espírito Santo, se não fosse ele, eu continuaria vivendo, uma vida medíocre, miserável, cheio de traumas, cheio de, fraquezas, cheio de coisas, que, com certeza, não me iriam, acrescentar nada, pelo contrário, melhor, iriam acrescentar, sim, tristeza do outro, fracasso, então, minha amiga e meu amigo, qual o segredo, qual o meu segredo, perguntou, alguém perguntou, meu segredo é esse, eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, acabou, a partir do momento, que eu recebi o Espírito Santo, morreu, aquele velho Edito, nasceu uma nova criatura, é isso aí, se você quiser, parta para o altar, mas vai com tudo, se não for com tudo, esquece, é tudo, por tudo, e também não adianta, vou já também avisando, não adianta você colocar no altar, tudo, todos os seus bens, toda a sua riqueza, material, se você não coloca o seu coração, se você não coloca os seus pecados, se você não coloca a sua vida, se você não determina, meu Deus, eu não quero mais ser o que eu sou, eu não quero viver nessa vida desgraçada, de pecado, se você não colocar a sua alma, o seu coração, os seus desejos, seus sentimentos, suas emoções, sua mente, se você não colocar, então nem adianta subir no altar, porque dinheiro não vai comprar o que Deus tem para você, para que nós possamos ser adquiridos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que dar todo o nosso ser interior, a nossa alma, o nosso coração, e colocar tudo no altar do Altíssimo, Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus, amém.